Vamos lá galera, vamos começar nossa correção aí da nossa primeira revisão de matemática para a prova da ESA de 2021, foi dia 19, acho que eu postei essa lista, vamos corrigir, segunda-feira terá a segunda lista de revisão, essa lista deve ter em torno de 50 exercícios, acho que depois eu dei uma olhada ali, eu acho que eu pulei do 30, a questão 31 foi para, não é a questão 33, foi para 32, foi para 34, acho que vai ter 49 questões, beleza? Vamos lá, para fazer um trabalho sobre as particularidades do deserto Atacama, no Chile, a professora Elkia precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma e a maior quantidade de alunos. Cara, você já está acostumado, você vem estudando há um certo tempo, está acostumado já quando ele quer fazer um, separar em grupos, né, dividir aqui, precisa dividir a turma, né, dividir a turma, decidir a turma, né, em grupos, de modo, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade, a mesma e a maior quantidade possível. Então, cara, é uma questão clássica de MDC, né, máximo divisor comum. Então, eu quero o máximo divisor comum aí, né, então, a quantidade de alunos, né, vai ser o máximo divisor comum entre 24 e 16. Então, vamos fazer. Sandra, eu posso fazer pelo algoritmo de Euclid? Fica à vontade, só que você dá para fazer a decomposição aqui, normalmente. Tenho 24 alunas e 16 alunos. Vamos dividir ele. Ó, qual o primeiro fator primo que pelo menos um deles divide? O 2. Beleza? O 2, ali, 2. Né? 2. Só que eu estou em brusca de MDC. Então, quando eu fizer essa divisão, ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo para fazer parte do MDC, ó. 24 dividido 2, divide, dá 12. 16 dividido 2, divide, dá 8. Então, esse 2 dividiu ao mesmo tempo, o 24 e o 16, faz parte do MDC. Por 2 novamente? Sim. 6 e aqui dá 4. Então, o 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo? Sim. Então, faz parte do MDC. Beleza? Por 2 novamente, ó. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Então, esse 2 dividiu todo mundo, então faz parte do MDC. Você reparou que daqui para baixo, não tem mais divisor comum. Se você quiser por 2 de novo, só esse cara vai dividir. Depois, por 3, só esse. Então, o MDC já está pronto aqui. O MDC são esses fatores aqui. Eu posso parar por aqui. Beleza? Então, quem será o meu MDC entre 24 e 16? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8. E esse aqui é a quantidade de alunos aí. Tá? Então, cada grupo terá 8 alunos. Beleza? Então, gabarito letra A. Gabarito aí, procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Vamos fazer a próxima aí.